Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Jussara Lunardi e esse canal é um canal direcionado a dicas de compras no Paraguai. Eu tenho repetido isso em todos os últimos vídeos que eu tenho gravado. Algumas pessoas me mandaram até e-mail falando, Jussara, já ficou muito repetitivo você dizer isso. Porém, eu tenho recebido todos os dias mensagens de pessoas pedindo pra enviar produtos do Paraguai. E aí eu tenho que voltar e falar novamente, né, que no momento eu não tenho gravado vídeos no Paraguai, pelo fato da fronteira estar fechada desde o dia 16 de março. Então, o que eu tenho feito aqui no canal, pra você que é novo, que tá chegando agora, né, Graças a Deus muitas pessoas estão chegando aqui no canal, estão se inscrevendo. Eu sou muito grata a cada um que é inscrito no meu canal e já aproveita isso. Se você não for inscrito, já se inscreve no meu canal e já deixa o seu joinha que isso ajuda bastante, né. Então, no momento eu estando impossibilitada de ir até a cidade de leste, onde eu gravava os vídeos, eu tenho trazido informações, né, do que tem acontecido aqui na região, do que tem acontecido na fronteira, pra que no momento em que as fronteiras forem abertas, eu poder retornar e estar gravando no Paraguai, coisa que no momento tá bem difícil de acontecer, estamos sem expectativas disso acontecer, na verdade. A princípio, né, o presidente do Paraguai, ele sempre deixa bem claro, em todas as falas dele, que não é prioridade abrir as fronteiras, visto que o Paraguai até então era um dos países, referência, né, em controle ao Covid-19, né. Mas ultimamente, nessas últimas semanas, nós temos vivido assim um caos aqui, total, na região e em todo o Paraná, tá. Eu moro em Medianeira, no Paraná, a minha região aqui, ela pertence à região de Foz do Iguaçu. Logo que começou a pandemia, que a gente teve que parar tudo, pra fazer uma quarentena bem rigorosa, quando os casos ainda estavam poucos, né. Mas aí, o que que aconteceu? Paramos lá atrás, agora tá, assim, muitos, muitos, muitos casos, e aí tivemos que parar tudo de novo. Tanto aqui na minha cidade, quanto em Foz do Iguaçu, os números em Cidade de Leste aumentaram bastante. E como prometido, né, fiquei de sempre trazendo as novidades aqui pro canal, tá informando como que tá a situação aqui da região, porque eu sei que muitas pessoas moram longe e aí não tem acesso, né, às informações no tempo que a gente tem aqui, né, mais em tempo real, né. Hoje é dia 6 do 7, eu estou gravando esse vídeo hoje e já vou liberar hoje, porque é a única forma de trazer as informações bem recentes aqui da nossa região, né. Então, vamos começar aos números do Covid, e eu quero começar falando hoje sobre Cidade de Leste. A princípio, estava tudo sob controle, né, em Cidade de Leste. Como eu falei, um dos países que tinha o maior controle aí, sobre o número de infectados, o Paraguai, no caso, né. Só que, de repente, num outro vídeo aí que eu postei, né, já tinham aumentado bastante os casos ali em Cidade de Leste, começou dentro da penitenciária, né, o aumento de números, tanto dos guardas quanto dos detentos, né. E aí eu trouxe agora as informações recentes, né, lá do Paraguai, de Cidade de Leste. Cidade de Leste é a cidade onde tem mais casos de Covid-19, tá. Já somando 997 casos, só ali em Alto Paraná, ali na região ali no... naquela região ali do microcentro, no Alto Paraná, em Cidade de Leste, tá. Então, aumentaram bastante os casos e... Isso vai fazer com que a fronteira permaneça fechada por mais não sei quanto tempo, né. A gente não sabe como que vão ser as coisas. As coisas por aqui têm piorado a cada dia, tá. Têm piorado bastante. Aqui tá funcionando assim, ó. Nós pertencemos, Medianeira pertence à região de Foz do Iguaçu. Os casos mais graves de Covid que são encaminhados aos hospitais aqui da região, eles todos estão indo para Foz do Iguaçu, que é a regional, então, onde tem recebido os casos graves de Covid. E em Foz do Iguaçu já tem 87% das UTIs estão lotadas, né, com pacientes com Covid, né. Eu anotei aqui também, Foz do Iguaçu hoje está com 1.234 casos confirmados do Covid-19. Claro que quando a gente fala sobre esses casos, tanto aqui na minha cidade, que já ultrapassa 400 casos, quanto em Foz do Iguaçu, quanto no Paraguai, esses casos são o total, tá. Então, muitas pessoas já se recuperaram e alguns óbitos, né. Em Foz do Iguaçu registrou 14 óbitos já até o presente momento pelo Covid, tá. Então, assim, no início desse mês, no dia 1 ou 2 de julho, né, saiu um novo decreto do estado para o estado do Paraná, né, e a nossa região aqui, região de Foz do Iguaçu, de Cascavel e várias outras regiões, onde o foco de casos positivos é maior, né, foram notificados através de um decreto, né, pedindo o fechamento. Então, aqui na minha cidade, o comércio todo está fechado novamente, vai permanecer até o dia 17 de julho, é, devido ao aumento dos casos. Apesar que aqui no meu município, eu não sei como que é no município de vocês, mas aqui no meu município, o maior número de casos, é, está, é, concentrado nos frigoríficos, tá. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem a Frimesa, que é uma empresa grande. Então, a maior parte dos casos, tá vindo da Frimesa, tá vindo da LAR, que é uma outra empresa grande que tem aqui na região. É, então, assim, aqui, essas empresas não pararam, mas todo o resto do comércio teve que fechar as portas, academia, lojas, tudo. A única coisa que se manteve aberto foi o mercado, farmácia, e os postos de combustíveis localizados na beira da BR-277. E, assim, eu vou deixar a minha opinião aqui, né. A princípio, quando a gente fez a primeira quarentena lá atrás, tinha pouquíssimos casos, e, assim, a quarentena foi orientada para que os hospitais pudessem se preparar com leitos, para que pudesse estar recebendo as pessoas, porque a doença ia piorar, os casos iriam aumentar. Resumindo, agora estamos no pior momento, aonde o maior número de casos foi registrado, tanto aqui, quanto em Foz, toda essa região, tá. Eu tô me referindo a essa região de Foz, tá. E aí, é... Não providenciaram leitos. Providenciaram, mas com um número reduzido, que eu não sei se vai ser suficiente para esse momento que a gente está vivendo. Prova disso é que essa matéria que saiu aqui num jornal de Foz, dizendo que 87... A princípio, eles falaram que era 100% que estava lotado. Depois, eles corrigiram a informação, dizendo que 87% dos leitos de UTI estavam ocupados. E, então, assim, é sempre aquela mesma história, né. O pequeno acaba sempre pagando pelo maior, né. A população parece que foi jogado em nós, né, o dever de controlar o Covid, né. Não saindo de casa, não podendo trabalhar. Enfim, um caos, verdadeiramente um caos. Então, assim, vim trazer essas últimas informações para manter o canal, para manter vocês informados do que está acontecendo. Sobre Foz do Iguaçu ainda, no dia que saiu esse decreto do governo do estado, os pontos turísticos que estavam abertos em Foz do Iguaçu, eles fecharam novamente, tá. Eles ficaram um período ali aberto, e aí fecharam de novo. O Parque das Aves, eu anunciei num vídeo anterior ali, tinha fechado. E, agora, a partir desse decreto, fechou também para a visitação a Itaipu, e fechou para a visitação também as Cataratas. Então, assim, quem tem viagem marcada, que me manda mensagem pedindo a minha opinião, eu já deixei a minha opinião aqui em outros vídeos, não é momento nem de pensar em viajar. É momento de se cuidar, porque aqui a situação está terrível. Eu não sei como que está, onde vocês estão, mas aqui está bem difícil, está bem Foz com o comércio todo fechado. Inclusive, aquele vídeo que eu postei semana passada, lá na Ponte da Amizade e tal, aquilo ali está tudo fechado agora. Inclusive, o prefeito foi notificado de Foz, para que eu acho que não estava cumprindo direito com o decreto do estado. Medianeira também foi notificada, a prefeitura, porque não estavam mantendo o comércio fechado. Aqui na minha cidade, hoje de manhã, teve protesto nas ruas, dos comerciantes pedindo para abrir e tal. Ai, uma situação bem difícil, bem complicada, né? E esperamos que isso termine, porque esse ano, não sei como está para vocês, mas para mim, parece que está sendo um ano que está sendo anulado na minha vida. Claro que é um ano onde a gente tem, eu tenho pensado bastante, tenho revido meus conceitos, tenho pensado e agido de maneira diferente, até em relação ao consumismo. Tem sido realmente um ano de reflexão, de medo, porque querendo ou não, a gente fica com medo, eu fico aflita, eu saio para a rua, eu tenho contato com uma outra pessoa, e daí eu já fico, volto para casa, eu fico com medo, temo pelos meus pais, que são do grupo de risco. Então, assim, um ano que está sendo realmente para os guerreiros mesmo, quem sobreviver até o fim. Espero que você esteja bem, espero que a tua família esteja bem, você que me acompanha aí, que está ansioso para voltar para o Paraguai, como eu queria poder estar gravando, estar naquela minha rotina. Eu tinha voltado para a escola também, sou professora aqui no meu município, a gente tinha voltado para a escola para fazer atividade para as crianças, mandar para casa e tal, paramos tudo de novo. Então, assim, pelos próximos 15 dias, está tudo assim, tudo parado para tentar controlar o grande aumento dos casos que está tendo aqui na região. Eu acho que é isso, então, as informações que eu queria passar para vocês. É, basicamente é isso, então. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Na quarta-feira nós vamos ter um vídeo bem bacana da loja Ebenezer, mostrando para você aí que está de quarentena, que não está podendo trabalhar, que está precisando de uma renda extra, tá? Na quarta-feira vai um vídeo ao ar, oferecendo essa oportunidade para vocês ganharem dinheiro aí sem sair de casa. E na sexta-feira, vai um outro vídeo aqui no canal. Eu já recebi imagens de como que está a Cidade do Leste hoje, como que estão as lojas, como que está o movimento. deixa aí nos comentários como você imagina que está a Cidade do Leste hoje com a fronteira fechada. E aí, na sexta-feira, eu vou liberar esse vídeo. Eu recebi essas imagens. Uma pessoa que está em Cidade do Leste gravou para mim, me mandou. Então, na sexta-feira, eu vou estar liberando esse vídeo, mostrando para vocês como que está a Cidade do Leste nesse presente momento, tá? E é isso, então. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. E continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos. tchau, 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 tchau.